Nesta aula nós vamos codificar a UserForming comissão e utilizarmos basicamente a mesma estrutura utilizada na UserForming, no UserControl de vendedor. Algumas modificações aqui serão efetuadas, como por exemplo o botão pesquisar, que ele vai chamar um objeto externo, bem como aqui vamos também colocar o acesso à tabela de vendedor, ou seja, quando clicarmos aqui na seta aqui do combo, ele vai exibir os vendedores já cadastrados e ao lado ele vai exibir aqui o código do mesmo, já que as duas tabelas estão ligadas lá no SQL, através da chave estrangeira do código vendedor, a chave primária através de vendedor, pelo código. Como utilizamos no UserControl vendedor, nós vamos fazer alguns processos similares, ou seja, quando clicar no botão vendedor, ele vai deixar desativado aqui os objetos, o próprio box aqui e o botão salvar. Comissão é a mesma coisa. Quando nós formos executar o UserControl de comissão, nós vamos também. este erro foi ocasionado porque o servidor SQL está parado, ou seja, precisamos ativá-lo, entrar no serviço do Windows para que esse serviço seja estabelecido. Então eu vou cancelar aqui a execução do projeto e vou aqui, observe que vamos aqui clicar duas vezes, vamos ver se está parado, vamos iniciá-lo. Agora vamos testar. Está ok. Vou mostrar agora outro recurso importante que vocês podem utilizar. Vamos parar novamente e vamos executar o projeto. no botão vendedor, ele vai tentar executar a exibição dos dados aqui no grid e note que fica congelado por algum tempo porque ele vai tentar por alguns segundos a conexão com o servidor. Quando ele não vai conseguir, ele vai paralisar o sistema. para evitar que o sistema caia, como está aqui, ou paralise, nós vamos incluir uma instrução para que isso não aconteça, que é a estrutura try. Então vamos até o servendedor, aqui é onde ele recebe o grid e vamos então inserir aqui. só recapitulando, tá? Quando o evento load do form é executado, ele vai executar esse processo, essa continha. vai muito так. Então vamos começar a instrução para que esteja uma instrução de justos da fruta e prega, que ele recebeu uma instrução de justos metros e na sede dos pontos. Então vamos ver aí, sempre temos uma instrução de justos. Bom, agora vamos executar o processo novamente para ver se resolveu o problema. Pronto, a mensagem é exibida dentro do form ou dentro do projeto em execução e aí a opção de clicar no botão OK, mas é importante que a gente não fique nessa tela aqui porque o usuário não vai conseguir cadastrar nem fazer nada. Então, aqui faltou colocarmos uma instrução para que ele feche a userform. Vamos dar uma esposa e vamos carregar esse objeto da memória. O meu ser passado para a pessoa responsável e corrigido. Vamos ativar os novos serviços. Pronto, o processo está estabelecido. Então, vamos fazer a mesma coisa. Quando o projeto ser iniciado, o botão Salvar desativado e o Group Box também. Então, note que aqui ainda está sem o processo realizado aqui e vamos fazê-lo a seguir. Então, como falava, daqui a pouco vamos utilizar também os mesmos processos basicamente feitos no servidor. Vamos copiar aqui o código. O limpar é exibido aqui um erro, ou seja, a rotear limpar não existe. Nós vamos resgatá-lo aqui. Para ir direto ao rotear limpar, vou selecionar. Vou apertar o f12. Automaticamente, o Visual Studio desloca o cursor até o método com a subrotina. Aqui, vamos deixar sob as duas chaves e inserir o método aqui. Agora, vamos executar. Só que ele não ativa o botão Cancelar, porque eu não fui dando o comando para isso. Vamos fazer manualmente. Vamos fazer como no vendedor. Na hora que ele carrega, ele já ativa o botão Cancelar. Dois cliques aqui fora de qualquer controle. Vamos verificar se o processo está concluído. Agora vamos verificar o botão Novo. Novo. Vou botar minha pisada aqui. Vou botar foco no disco do vendedor. Não abertơn. Só que podemos verificar o botão Novo. E vamos aqui desabilitar esta caixa. Vamos utilizar a propriedade que é mais seguro. Se estiver editando, nós vamos transferir para o botão novo. Vamos carregar aqui os dados lá para o Defendedor. Vamos fazer um novo load. Vamos buscar os dados do Vendedor na tabela de Vendedor na classe do método Pesquisa. Vamos utilizar o método DataSource para entender os dados. Então, o DataSource, a origem dos dados, estão aonde? Na classe Vendedor, a pesquisa por nome onde quero trazer todos. Ou seja, o DataSource não há nada, quer dizer, quero trazer todos os vendedores. Então, dentro do Vendedor, a pesquisa está sendo realizada. Executando aqui o processo, não aparece nada ainda. Por quê? Porque eu não identifiquei qual coluna que eu quero que exiba, ou seja, eu quero receber o nome do vendedor. Então, isso tem que ser feito para que o C Sharp saiba qual coluna está exibida. Então, como que eu faço isso? Através da quantidade de Value Member, ou seja, ou melhor, Display Member, que é o valor que será exibido. Então, eu quero exibir o nome do vendedor. Então, vamos analisar aqui se o processo está ok. Pronto. Já aparecem os dados da tabela de vendedor. Entretanto, eu não desejo que já seja exibido o primeiro registro, que no caso aqui é a Bianca Silva. Vamos, então, fazer o código para evitar que o nome inicial seja exibido. Antes disso também, vamos identificar aqui qual é a chave primária. Porque é necessário. Isso quando eu selecionar o vendedor para que ele possa saber qual código será exibido aqui nessa caixa. Então, vamos, então, pedir para que não seja exibido o primeiro vendedor, como o caso já estava sendo mostrado anteriormente. Colocando menos um, ou seja, zero o primeiro, menos um automaticamente, nenhum. Então, clicando aqui, note que agora vai ser exibido o meu vendedor. Se eu clicar aqui, ainda não vai aparecer o código e falta utilizar o evento desse combo para que seja automaticamente, após selecionar o vendedor, o seu código atribuir aqui. Então, vamos fazer esse código a seguir. Então, aqui um duplo clique no combo de vendedor. Vamos usar aqui uma condição para verificar se o usuário realmente selecionou algum valor. Se no convenedor, valor selecionado, não for nulo, ou seja, sinal de exclamação, sinal de negação. Então, se não for nulo, nós vamos capturar ou armazenar na caixinha do código vendedor. Nesse caso, é um label, né? Vamos verificar. Bom, aqui foi colocada uma caixa de texto. Vamos, então, colocar aqui para o vendedor. Então, o valor selecionado no local do vendedor, que será o código, será passada para a caixinha. Aqui é exibido um erro, ou seja, o valor a ser exibido tem que ser como string, porque o combo selecionado no vendedor, o seu código é capturado como valor numérico, mas automaticamente aí o C Sharp não consegue pegar o número, como já foi falado em aulas anteriores, e jogar como número na caixinha de texto, porque a caixinha de texto é string. Então, vamos aqui, o método, o método is toString, para fazer isso. Vamos dar um start, para o código já colocado aqui. Só que observe o seguinte, já é atribuído aqui um valor numa caixa de texto, ou seja, ele vai no load, ele vai executar aqui, porque o change é evento de mudança, então ele vai checar se algum vendedor foi selecionado. Como não foi nenhum, porque aqui a condição é se não estiver nulo, ele já atribui um valor aqui nessa caixa. Então, vamos pedir para limpar esse valor aqui quando o método para a exibição do grid dos dados aqui no cons forem exibidos. Vamos aqui então, no load, a gente vai pedir para limpar quando exibir os dados que estarão no compo. Pronto. Agora, somente quando eu selecionar, os dados serão exibidos. Vamos também pedir para ele inserir a data automática quando ele clicar no botão novo. Vamos até o botão novo. Então, no botão novo, vamos então inserir a data automática. Vamos clicar no botão novo, ele vai pegar a data que está no sistema personal. Então, msc.data.test, vai pegar um .today, .toString, porque ele vai ter que pegar a data como String. Aqui o M é maiúsculo, porque é mês. Se for minúsculo, vai pegar em minutos. Vamos aqui executar e ver se ele realmente está pegando a data. Uma coisa que faltou aqui também é a máscara. Vamos também aqui colocar. Ok. Então, aqui os processos estão basicamente criados. para que ele não pegue valores a não ser numerosos. Bom, vamos aproveitar que o código colocado está UC vendedor. aqui no .today comissão, nós já temos já inserido no evento Keypress. Então, clicando nesse botão aqui, vamos ter todos os eventos desse testbox. Vamos localizar aqui o Keypress. Double-click aqui. Vamos copiar essas linhas aqui para... o comentário aqui já tem um outro, então vou eliminá-lo. Vamos colocar também aqui na percentual. E aqui também, no valor da comissão. E aqui também, no valor da comissão. Então, aqui, bloqueamos. Bom, com isso, nós terminamos essa aula mostrando o botão novo, o preenchimento do combo aqui do vendedor. E na próxima aula, nós vamos resgatar quando clicar aqui no botão do vendedor. Além de pegar o código aqui, ele vai também trazer o percentual da comissão. Obrigado. 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 Obrigado.